Cidade Alpes Verdes, o melhor loteamento aberto de Rio Verde. O Grupo Real Viver lança agora a segunda etapa da Cidade Alpes Verdes. Vendas da segunda etapa com os corretores das imobiliárias parceiras de Rio Verde ou no plantão de vendas do local na GO 210, saída pra Santa Helena. Grupo Real Viver, o melhor pra você. Grupo Real Viver, central em Goiânia e Rio Verde. Grupo Real Viver.